Fala galera, a loja de motos multimarcas Miguel Motoflex é mais uma parceria fechada com o canal Juninho 03 É ele que oferece a moto do vídeo a seguir, então se você tem interesse em comprar essa moto do vídeo Ou alguma outra moto da loja, pois lá tem uma grande variedade, entre em contato através do número 1732230200 Ou através do WhatsApp 17991814234, Miguel Motoflex, tamo junto Fala galera, como é que vocês estão? Olha do que que nós estamos XJ6 no esquema, rapaziada Não tem tecnologia, não tem nada Mas aí eu falo, e daí? Isso é moto raiz Não que eu descarto ou desprezo uma boa tecnologia Mas A moto não deixa nada a desejar Mota com boa estabilidade, rompo gostoso pra caramba de se ouvir Tem um design bacana Painel analógico que eu gosto pra caramba de painel analógico Tem que entender que ela é de uma época diferente Tudo bem que no ano do lançamento dela, aliás, no ano que ela saiu de linha, ela já tava defasada Se comparado com a maioria das outras motos aí, já tava chegando no mercado Mas pro ano de lançamento dela, considerando que ela não sofreu nenhuma alteração considerável desde 2009 Tá de bom tamanho E hoje aí você acha umas usadas Aí em bom estado, você tem que saber peneirar certinho Essa aqui inclusive tá sendo vendida lá no Miguel Motoflex Eles que liberam as motos pra eu fazer test ride Pra eu gravar com ela, seu novo parceiro aqui do canal É uma multimarca De repente você tá interessado, ela é do ano 2014, tá galera Você não precisa comprar exatamente isso aqui Eu tô falando de XJ6 em geral Mas essa aqui eu já andei Falar pra você, a moto tá perfeita, cara Não tem nada pra falar Perfeito pra colocar aqui Pelo que eu tô vendo, tá tudo certinho Tá com guidão bacana pra caramba, bonitão A cor dela é aquele cinza bem style, saca A moto é chique E essa questão lá, não tem indicador de marcha Não tem controle de tração, modos de pilotagem Cara, você consegue se virar com essa moto aqui sem isso Ela é uma moto mansa Moto perfeita pra quem tá chegando agora nessa categoria também Pra não tomar aquele susto que levaria como uma mil cilindrada, por exemplo Que a pancada é forte no acelerador Essa aqui você já consegue dosar mais fácil É bem mais linear MT-09 então nem se fala, né Os três cilindros lá Manda a mão de primeira marcha Você vai ver a pancada Cada acelerador é um suco Mas isso aqui É moto pra você curtir, cara Vai fazer aquela viagem no final de semana Com os amigos, com a namorada Esposa, sei lá quem Que você for colocar na tua moto aí Você vai curtir aí Na cidade também vai bem Uma moto que não esquenta tanto Pelo menos eu que tô de calçadinhas aqui Não tô sentindo aquele calor nas pernas Que incomoda, saca? Tá de boa Só de boinha E aí galera Vocês aí que curtem o motovlog a raiz Peça aquela moral Se você gostou do vídeo Deixa seu like Você que tá chegando agora Peço que você se inscreva no canal Certo? Me siga nas redes sociais Principalmente lá no Instagram O link tá na descrição Dá essa força E eu vou ficando por aqui Agradeço a presença de cada um Faz aquela tocadinha soviética aqui Só pra sair da perua Ativa o sininho Beleza? Aquele abraço Fique com Deus Tamo junto E vamos que vamos E vamos que vamos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.